Good morning! Good morning! Oh, good afternoon, né? Se você estiver assistindo de manhã, good morning. Se você estiver assistindo de tarde, good afternoon. Muito bem. How are you, class? Como vocês estão, crianças? Espero que estejam all fine, very good. Lembra dessa pergunta? How are you? Como você está? Como vai você? Nós vimos que tem várias formas de responder essa pergunta, né? Nós podemos dizer I'm fine, eu estou bem. I'm good, I'm ok, I'm sad, I'm not very well. Mas a teacher Jessica espera que vocês estejam bem, saudáveis, felizes, né? E dispostos para mais uma aula de inglês. A tia está muito animada que nós estamos começando mais uma semana de estudos, né? Já estamos na terça-feira, né? E já estamos também, ó, no climinha da Páscoa, né? Já está se aproximando a Páscoa, essa época tão gostosa, tão abençoada, né? Onde a gente relembra, né? O sacrifício e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E onde a gente também come muito chocolate, muito ovo, né? De Páscoa. Então, é uma época, assim, muito abençoada e muito gostosa, muito divertida, né? Então, vamos dar início a mais uma aula, né? Que a sua semana de estudos seja bem proveitosa, tá certo? Bem abençoada. E vamos lá. Você já está com o seu livrinho aí na mão? Já está com o seu material? Vamos pegar o nosso material, né? E já ir abrindo aí nas páginas. Nós já estamos lá na unidade 2, né? Unit 2, this is me. E nós vamos continuar nessa unidade onde a gente está vendo as partes do corpo, né? Certo? As partes do nosso body. Body, o nosso corpo, tá bom? Nós já começamos a ver um pouquinho alguns nomes e hoje a gente vai estudar mais, tá certo? Então, você já pode deixar o seu livrinho aberto lá na página 23. Enquanto você abre aí, a tia vai colocando aqui o slide da nossa aulinha de hoje, tá bom? Pronto. Unit 2, unidade 2. This is me. Este sou eu, né? Estamos vendo sobre o nosso bar, o nosso corpo. Quarto ano. Teacher Jessica, professora Jessica. E vamos lá. A gente começou a ver na nossa aula passada, olha só. Tem aí o body de uma menina. Lá em cima tem o nome. Human body, né? O corpo humano. E aí a gente começou a ver aqui, ó. No corpinho da menina, cada palavrinha está apontada por uma parte do corpo. Hair, que é o cabelo. Tem também a head, tá certo? A head não tem aí, mas também faz parte, que é a cabeça, ó. Head, né? Head é a cabeça, tá certo? Deixa a tia escrever aqui pra vocês. Que essa palavrinha também é muito importante. Certo? Então a tia colocou aqui, ó. Não tem lá naquela figura, mas é uma palavrinha também muito importante, que é a cabeça em inglês. Que é H-E-A-D. H-E-A-D. Head. É a cabeça, tá certo? Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Quais são as outras partes. Vemos aí a head. Já vimos o hair, que é o cabelo, né? Aí nós temos aqui, ó, ear, que é as orelhas, tá bom? Ear. Temos também eye, que é os olhos, certo? Eye. Temos nose, que é o nariz. Mouth, que é a boca. Arm, que é o braço. Hand, a mão. Finger, o dedo da mão, os dedos da mão. Tá certo? Belly, a barriga, né? Leg, que é a perna. Foot, que é o pé. E toy, que é o dedo do pé, né? A gente tem finger, que é o dedo da mão. E toy, o dedo do pé, certo? Aqui são algumas partes. Aí a tia trouxe também pra vocês um vídeo de uma musiquinha que vai também abordar essas partes do corpo. E nesse vídeo, ele vai falando cada parte do corpo pra menininha pegar, falando em inglês as palavrinhas, tá certo? E aí você vai fazer também, tá certo? Você vai aí, ó, se levantar pra você participar desse vídeo. E essa atividade vai te ajudar a memorizar essas palavras, tá bom? Então presta bastante atenção aí. A gente vai colocar aqui. Atenção. Body. Body, é o corpo. Body. This is my body. This is my body. Huh? Let's listen and move your body. Are you ready? Oh. Okay. Hi, Patty. Touch your head. 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 Touch your head. Hair. Pegue no seu hair. Hair. Touch your ears. 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 Touch your eyes. 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 Touch your nose. 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 Open your mouth. Uh. Open your mouth. 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 Open more. Ah. Ears. Click your teeth. Teens. Teens. Tens. Stick out your tongue. Ah. Tongue. Tongue. How do you work? Bend your neck. Nose. Nose. Shape your shoulders. 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 Touch your stomach. 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 Okay. Great. Yeah. Wiggle your hands. Hits. 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 Shake your arms. Arms. Os braços. Arms. Shake your hands. 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 Shinto. Shake your legs. 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 Touch your feet. Feet. Beep. Perfect. It's all over. Wiggle. Wiggle. ir. Fle. Wiggle. Wiggle. hair, ears, eyes, nose, mouth, teeth, tongue, neck, shoulders, stomach, hips, arms, hands, legs, feet. Muito bem, aí foi só para ajudar a gente a aprender mais um pouquinho essas palavras da parte do corpo em inglês, tá bom? Aí a gente vai fazer as atividades da página 23 até a 27, tá? Observe aí no seu livro que a tia vai explicar cada uma das questões. Então vamos lá, página 23, tá? Listen and match, escute e relacione, associe, tá bom? Nós temos aí as figuras das partes do corpo, né? E cada uma recebeu uma letrinha. Você vai colocar a letrinha no nome correto, ok? Então, por exemplo, aí ó, a mãozinha, a mão tá com a letra A, mão em inglês é hand, então você vai botar a letra A na palavra hand, que está em algum lugar por aqui, você vai procurar. Palavrinha hand, tá bom? Depois tem a orelha, a orelha está com a letrinha B, você vai procurar a letrinha B para escrever aqui, ó. Como é a orelha em inglês? Ear, ear. Aí você vai escrever, procurar a palavrinha ear e botar a letra B. Depois nós temos aqui ó, nose, o nose tá com a letrinha C, você vai procurar a palavra nose e botar a letrinha C, certo? E assim você vai associando todas as figuras, tá bom? Tem aqui ó, ear, mouth, leg, que são as pernas, knee, que são os joelhos, tá bom? E tem aqui ó, o braço, né, que é o arm, tá bom? E aí você vai colocando de cada um, foot, finger, ok? O nome dos, das partes do corpo, vai associando. Na página 24, nós temos uma canção, tá bom? Que é aquela música assim ó, head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Eyes, ears, mouth and nose. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Só que essa canção está incompleta, tá faltando algumas palavras aqui. Só que aí tem as figuras pra te ajudar a saber quais são essas palavras. Então, por exemplo, lá no começo tem o desenho de uma cabeça. Como é cabeça em inglês? Head, então você vai escrever a palavra head abaixo do desenho da cabeça. E assim você vai completando até formar toda a música, tá certo? Próxima página é a página 26. A gente tem aí um crossword, né? Crossword é a cruzadinha. Você vai completar também com as parts of the body. Partes do corpo, certo? Onde tem o número 1, você bota o nome da parte do corpo. Número 1, né? E assim por diante, tá certo? Vai formando. Tia, eu esqueci como é o nome desse. Então, volta um pouquinho o vídeo, assiste de novo o vídeo. Assiste de novo a foto, onde a tia tem lá o corpo, né? A figura do corpo da menininha e o nome. Cada um pede ajuda aí, pesquisa, tá certo? Outra página é a 26. Página 26 diz assim. Help the teacher complete the charts with the correct parts of the body. Ajude a professora. Complete as... Os quadrinhos, as tabelas, com o nome das partes do corpo, tá? Cada uma dessas quadradinhas, dessas tabelas, estão apontando para uma parte do corpo, ó. E aí, você vai escrever o nome correto para cada parte do corpo, tá bom? E a última página, você vai precisar... Cute and glue. Recortar e colar, né? Olha só. Let's make a Frankenstein. Você vai fazer o Frankenstein e ele está incompleto. Faltando umas partes do corpo. Mas lá atrás, ó, tem as partes dele, tá? Para você recortar e colar para montar ele todinho, ok? E aí, você vai ver que cada uma tem um nomezinho aqui, ó. Inglês, tá certo? Pronto. Essa é a atividade de hoje, tá bom? Se tiver alguma dúvida, não tem problema. Tenha calma. Assista de novo com calma, com atenção. Pesquisa, procura no livrinho, tá certo? E no nosso encontro lá no Google Meet, a tia vai estar fazendo a correção dessas atividades, tá bom? São muitas as partes do corpo. Devagarinho, a gente vai aprendendo, né? O importante é não desistir, tá bom? Continua treinando, se esforçando. E a gente vai estar corrigindo essa atividade em breve. Lá na reunião do Google Meet, no nosso encontro no Google Meet, você também pode tirar as suas dúvidas. Tia, como é que se escreve tal palavra? Tia, como é essa palavrinha aqui do corpo, né? Tá certo? E aí, a gente vai, aos poucos, aprendendo essa língua muito divertida, que é o inglês, ok? Um abraço da tia Jéssica, bem forte. Um beijo. Nos vemos nas nossas próximas aulas, nos nossos próximos encontros, tá bom? Beijo e goodbye, bye bye. See you later. Nos vemos em breve.